Eu sou proveniente de Angola, eu saí de lá ainda de menor, com 17 anos, cheguei aqui no Brasil. Eu vim fazer a faculdade de logística, procurando lá como o âmbito da educação ainda um pouco fechado, então a gente aprimorou no continente americano, neste caso o Brasil. Então, estou aqui a fazer a faculdade de logística, estou terminando. E mais ou menos foi isso que me trouxe aqui, terminar o meu estudo no ensino superior. Esse programa é um programa muito interessante, ajuda a complementar o nosso ensino acadêmico e estudo na faculdade. E esse já é o segundo módulo, o primeiro foi muito eficaz e produtivo. Aprendemos muitas coisas como trabalhar em grupo, algumas diferenças na sociedade. E espero desse curso muita coisa ainda que vai ser produtiva para a nossa carreira profissional. Obrigado. 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 Obrigado.